salve rapaziada tudo beleza só de boa como é que cês tão mais um vídeo no canal emmanuel duarte bom galera se você é novo por aqui eu peço você que se inscreva agradeço seu joinha aí e compartilha o vídeo com seus amigos principalmente aquele amigo que está procurando um seguro barato de confiança beleza e hoje eu vou te recomendar um é geralmente pessoal fica no preconceito com cooperativa e tal até eu mesmo mas eu sempre usei recuperativa em questão de preço a pessoa não tem condição de pagar é um seguro seguro para uma operativa mas tem que ser de confiança por exemplo eu essa que eu estou aí agora contando pra vocês eu pago 43 reais por mês muito barato na landa e tá 75 falando ainda o seguro tá no meu nome é com a denilson a gente paga tudo mesmo boleto mas aí galera falar pra vocês é vale a pena demais tá você ter independente aí se é seguro cooperativo mas no caso dessa cooperativa eu posso falar pra vocês colocarem porque eu já precisei várias vezes de rebote com eles e foi muito rápido muito rápido mesmo é precisei na com a lander precisa na fax não na fax na época eu tinha era o coperlic mas eu usei também é agora o principal é é bom que é o básico então não quer dizer nada mas agora o ednews precisou é um tempo atrás aí com a lander e o atendimento foi muito rápido eu achei ainda mais por se tratar de amarra é a moto dele teve um conserto bem alto né estragou que bateu no fuso que estragou radiador carenagem muita coisa com um conserto aí mais de dois mil reais e muito mais deve ter dado uns três mil eu não cheguei a ver a nota mas só pela quantidade de coisa ele pagou a franquia e arrumaram muito rápido sem questionar nem nada só fez o boletim e levou lá e pronto o boletim bem depois também não fez no dia e tudo foi aceito e trocar tudo velho então é a cooperativa galera da copével eu vou ver se eu consigo deixar o contato deles aí abaixo no no card e eu indico para vocês porque a gente já precisou né tem um colega do meu primo também meu primo é até vistoriador Moura pinturas o tiago Moura ele tem a lanternagem e trabalha com eles também de vistoriador e ele colega dele também que deu pt no carro né que pegou fogo eles pagaram bem rápido então indico demais essa cooperativa e se você aqui de bh e região e está procurando em um seguro barato e de confiança né porque não adianta você pagar barato também na hora de precisar eles não pagar meu moto de a franquia deles acha um pouco cara mais compensa né se precisar você arrumar o seu eu até hoje não precisei graças a deus né mas também se quiser por opção de terceiro tudo mais mas a franquia por exemplo 150 cilindrada para você arrumar ela você pode bater 400 reais então tem que um gasto o concerto em ficar acima de 400 reais para valer a pena e no caso da dona 250 é o conceito é a franquia mil e cem reais entendeu então é aí é aquela questão só que 250 mil e 100 reais uma 250 é fácil demais né se você bate quebra uma roda de liga por exemplo de uma turista fez e já se for os mil e cem reais em pena bengala muito mais aí já fica muito mais caro então compensa eu indico demais vocês é colocar aí é procurar com o pv vou colocar abaixo aí tudo certinho beleza e aí e deixar o contato também do pessoal aí você pode procurar o Thiago aí deixar o instagram dele a de lanternais também ele mexe demorou vai sair recado rápido aí vídeozinho curto valeu galera tamo junto falou fui chamota que hoje até medo de deixar a moto aqui na escada deixa a moto e capacete ainda eu tenho que deixar só a moto aqui para desde aqui lá tem de bandido é fora é o próximo galera falou